Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu quero começar o vídeo hoje agradecendo os novos inscritos. Agora nós temos meninos inscritos também no nosso canal. E hoje eu queria falar com vocês, como vocês viram aí no título do vídeo, é a minha primeira collab. É a primeira colaboração que eu tenho no canal. São sete canais que estão participando dessa collab. E até o final do vídeo vocês vão saber do que se trata o maio laranja. Muita gente não sabe, mas primeiro a gente vai falar sobre os perfumes. E o primeiro que eu gostaria de falar é o Energy, da Mahogany. É um perfume bem cítrico, você consegue usar em qualquer ocasião, ele pode ser sua assinatura. Um perfume assinatura é aquele perfume que você pode usar todos os dias, que as pessoas vão reconhecer você por essa fragrância. É uma fragrância, assim, que eu considero bem adequada para o Brasil, porque ela tem notas bem cítricas, bem refrescantes, então não incomoda você. Você pode trabalhar, você não vai incomodar quem está do teu lado. Então, assim, é um perfume coringa que pode ser sua assinatura, tá? Então, o primeiro perfume laranja que eu tenho para falar para vocês nessa collab é o Energy, da Mahogany. Ele tem 100ml. Eu gosto bastante dessa fragrância, ó. Eu uso muito no verão. É que, assim, a gente não consegue secar a frasca porque a gente tem bastante fragrância, mas, ó, já usei bastante. O segundo que eu queria falar para vocês é o Luck For Her, da Avon. É uma gracinha esse perfume. Esse perfume. Ele é bem docinho. Não sei se vocês conhecem. Ele já foi descontinuado da Avon. Ele... Por que que eu trouxe ele aqui? Ele não é laranja, mas ele tá ficando meio alaranjado, ó. Eu já usei bastante também. Gosto bastante dessa fragrância. Eu não sou muito fã de fragrâncias doces, mas essa daqui eu gosto porque é um docinho gostoso. Não incomoda também, não fica enjoado. Mas esse perfume, ele tem na composição dele notas laranja, né? Por isso que eu trouxe ele aqui para o canal. Ele tem bergamota e tangerina na saída, embora ele seja um frutal bem vermelhinho. Eu sinto, assim, até uma aguinha na boca, assim, quando eu sinto a fragrância desse perfume. Que são as vagas vermelhas, né? Que tem na composição dele. E tem de fundo sândalo. É muito gostosa essa fragrância. Infelizmente, a Avon tirou do catálogo, né? Vamos ver se volta, né? Eles estão agora voltando com algumas fragrâncias. E o terceiro que eu queria falar para vocês é o recém-chegado aqui na minha coleção, que é o Química de Humor. Ele é muito gostoso, essa fragrância. Eu considero essa fragrância compartilhável. Ou seja, ela pode ser usada por homens ou mulheres. Essa aqui também. Eu acho que pode ser usada por homens ou mulheres. Enfim, você, se for homem, você usa o que você quiser. Se você for mulher, você usa o que você quiser. Mas dentro da perfumaria, a gente considera, assim, alguns perfumes femininos, outros masculinos. E alguns compartilháveis. Eu acredito que esses dois sejam bem compartilháveis, tanto para homens quanto para mulheres. E o Química de Humor, ele tem bastante nota também de fruta. Principalmente na saída. Ele tem aquela nota de romã, que é o que mais é falado dessa fragrância, né? Mas ele tem também toranja e flor de laranjeira. E a toranja é aquela frutinha, o grapefruit, que é aquela... Parece uma laranja mesmo, é da família da laranja, né? E como a gente está falando do maio laranja, Foram essas fragrâncias que eu trouxe para vocês. Mas, afinal de contas, o que é o maio laranja? Você sabe o que é? Então, a gente... Eu convidei as meninas dos canais que eu vou falar para vocês no final, Para a gente estar falando sobre esse assunto, que eu considero bastante importante. Eu tenho dois filhos pequenos. E eu não acompanho a mídia tradicional na televisão. Eu não assisto televisão, não tenho tempo, não tenho paciência. Mas eu sei que não é falado sobre esse tema. Então, por isso que a gente fez essa collab, para falar com vocês como um alerta. Esse vídeo, na verdade, é um alerta. O maio laranja, na verdade, é o dia 18 de maio, que já foi. É o dia nacional de combate ao abuso sexual infantil e de adolescentes no Brasil. Então, esse mês de maio todo, está sendo feito esse trabalho de prevenção, né? Para alertar as pessoas, né? Eu vou ler aqui para vocês, porque são muitas informações, são números, são dados do Ministério da Saúde. E eu quero ler para vocês ficarem informados do que está acontecendo no nosso país. Aqui no Brasil, três crianças, entre um a cinco anos, são abusadas sexualmente por hora no Brasil. Isso é muito sério, né, gente? Os dados que o Ministério da Saúde deu, que a gente conseguiu coletar, os dados mais atuais são de 2018. Então, de 2011 a 2017, que foi o período que o Ministério da Saúde fez essa leitura, foram registrados no Brasil 141.105 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Esses dados foram registrados, fora aqueles que não chegam ao conhecimento da polícia, né? Que a maioria esconde, enfim. 58 mil são contra crianças, desses 141 mil, 58 são contra crianças, 74% meninas e 25% meninos. Então, o abuso é maior com as meninas, as pequenininhas, as crianças mesmo. E desses 141 mil, 83 mil são contra os adolescentes. Desses, desse número, desses 83 mil, 92% são meninas que são abusadas sexualmente e 7% são meninos, né? Então, assim, são dados assustadores, né? A gente tá vivendo aí num tempo de pandemia, onde a maioria das famílias estão isoladas em casa. E a gente sabe que esse período de isolamento social aumentou muito o número de violência contra mulheres e contra as crianças e os adolescentes. Porque a maioria desses casos que eu acabei de citar, eles acontecem... 70% dessa violência contra essas crianças e esses adolescentes acontecem dentro de casa. Acontecem com alguém da família, acontece com um vizinho, acontece com alguém que frequenta a casa. São pessoas de dentro da própria casa, da criança e do adolescente, que acontece esse tipo de violência. Então, assim, esse vídeo, em colaboração com os outros canais, é pra fazer um alerta pra você que tem criança na sua família, ou que você conhece alguém que tem crianças, né? Fica atento, fica... Observa a criança se ela muda de comportamento. Se você percebe que tem algum... Que algum tipo de criança tá sofrendo algum tipo de violência, faz a denúncia. Você pode ligar no Disque 100, tá? Você liga no Disque 100 e faz a denúncia. Aqui em Uberlândia, onde eu moro, existe uma ONG chamada Lagar. Lagar significa lugar de amor, gente, arte e relacionamentos. Essa ONG, ela cuida de crianças e adolescentes, faz um trabalho preventivo com essas crianças e com as famílias dessas crianças. São crianças em situação de risco, que moram na periferia da cidade. É uma ONG séria. Se você quiser conhecer mais, eu vou deixar todos os dados aqui na caixa de descrição deste vídeo. Vou deixar também o telefone, o Instagram. E vou também deixar os dados da conta corrente dessa ONG. Se você quiser doar, participar, tirar suas dúvidas, falar com o pessoal, você entra em contato com eles. Eles são muito legais. Tem um trabalho lindo. Se vocês quiserem conhecer, acessem o Instagram do Lagar ONG, pra vocês ficarem por dentro do trabalho que é feito de prevenção e cuidados com essas crianças. Tá bom? Então agora eu vou falar pra vocês quem são os canais que estão participando dessa collab. E aí vocês também vão lá, assistem o vídeo das meninas. Elas também vão falar de outros perfumes, de outras fragrâncias, pra vocês saberem um pouquinho mais e ouvir o que elas têm a dizer sobre o maio laranja. Então, tá participando desse vídeo a Camila, do canal Um Cheiro. Acredito que todo mundo já conhece o canal da Camila, né? A Mônica, do canal De Tudo Um Pouco, por Mônica Sayuri. A Natália, do canal Um Amor Chamado Perfumes. A Gabi, do canal Que Cheiroso. A Flávia, do canal Amor, Amoras e Cheiros. A Juliana, do canal Ju Perfumes e Cheiros. E a Joana e Wellington, do canal Dupla Fragrância. Por que que é legal vocês irem lá conhecer o canal do pessoal, das meninas, né? Que estão participando dessa collab. Porque se você for só um consumidor, você vai ouvir as delícias da perfumaria. Você vai ouvir um pouco da impressão das meninas. Elas têm outras fragrâncias pra falar. E se você é revendedor da Natura, da Avon, da Marroga, enfim. Se você é revendedor, você vai ouvir o que elas têm a dizer sobre as suas fragrâncias. Até mesmo pra você indicar pros seus clientes, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse vídeo é mais pra fazer uma reflexão sobre o maio laranja, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos às nossas crianças, aos adolescentes, né? Principalmente agora nessa época que tá todo mundo trancado dentro de casa. Eu tenho dois filhos pequenos aqui, mas eles ficam comigo o tempo todo, né? Então assim, fiquem atentos. E qualquer coisa vocês diz quem sem, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.